Podem aceder ao vosso espaço na Drive de duas formas. Através do e-mail, clicam em Google Apps e escolhem o ícone da Drive ou podem escrever diretamente o endereço drive.google.com e aceder com o vosso User e Password da escola. No navegador o Drive é muito funcional, vocês podem facilmente gerir todos os vossos documentos. Se necessitam de criar pastas, clicam no botão Novo e escolhem a opção Pasta, dando o nome à pasta, claro. Para aceder às vossas diferentes pastas, basta clicar em Elas. Para colocarem ficheiros nas vossas pastas, há duas formas. Podem clicar em Novo e a seguir escolher a opção Carregar Ficheiro ou Carregar Pasta. Podem enviar toda uma pasta do vosso computador direitamente para o Google Drive. Eu vou demonstrar com o Carregar Ficheiro. Também podem simplesmente abrir uma pasta do vosso computador e enviar um ficheiro arrastando para a área de envio da Google Drive. Para aceder a um ficheiro, basta clicar sobre ele e ele vai abrir como antevisão no vosso navegador. Se for necessário editar, podem escolher a opção, por exemplo, abrir com Google Docs e o ficheiro que for enviado, independentemente de ser um documento Word, um documento ODF ou um documento de outros formatos, poderá ser editável. Se necessitarem de criar documentos novos a partir da própria Drive, cliquem na opção Novo e em seguida podem escolher Criar Documentos Google, ou seja, documentos de processador de texto. Podem escolher Criar Folhas de Cálculo com todas as funcionalidades de um programa de folhas de cálculo. Podem escolher Criar Apresentações na opção Google Slides E se clicarem na opção Mais, têm outras aplicações que poderão usar para criar documentos, apresentações ou outro tipo de trabalhos para os vossos colegas e docentes. Podem facilmente partilhar os documentos que criam ou os ficheiros que armazenam com outros utilizadores, com os vossos colegas ou com os professores. Como fazer? Qualquer ficheiro que esteja armazenado na Google Drive, é possível clicar com o botão direito do rato para aceder a várias opções. O Remover apaga, o Transferir descarrega para o vosso computador, o Fazer uma cópia, Cria uma cópia do documento, mudar o nome, altera o nome, mas aquilo que é mais importante é a opção Partilhar. Uma vez que estão a usar o Google Drive dentro do domínio da escola, o Partilhar tem várias opções. Eu posso partilhar este ficheiro escrevendo o endereço de e-mail da escola de qualquer aluno, no vosso caso, professores. Em seguida, eu posso definir se a pessoa com quem eu quero partilhar o ficheiro irá receber o ficheiro como visualizador, ou seja, só consegue ver o ficheiro, comentador, ou seja, consegue ver e adicionar comentários, ou como editor, o que significa que poderá trabalhar nesse ficheiro. Posso também escrever uma pequena mensagem e, se achar necessário, notificar as pessoas, ou seja, elas vão receber uma mensagem de e-mail notificando-as que têm um documento disponível para ler ou trabalhar. Podem também fazer o tipo de partilhas. Na opção Obter link, podem colocar o vosso ficheiro disponível para outros elementos. Para isso, verifiquem a opção que diz Alterar link e, em seguida, toquem nas opções pré-definidas para verificar como é que querem partilhar. Existem três níveis. Restrito, ou seja, só com aquelas pessoas que vão partilhar. De organização, ou seja, todos os elementos da escola poderão, se vocês o entenderem, aceder a este ficheiro se tiverem o link. E, finalmente, a opção Qualquer pessoa com o link que coloca o vosso ficheiro público na internet. Todas estas opções têm sempre a segunda opção de colocar a partilha com o visualizador, comentador ou editor. Todos os ficheiros e pastas que forem partilhados convosco estão na categoria Partilhados comigo na barra de ferramentas do Google Drive. Claro que tudo isto se sincroniza com a vossa conta no telemóvel ou tablet. Ou seja, tudo o que colocarem através do computador no Google Drive é acessível no vosso telemóvel ou outro dispositivo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.